Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para falar da Zemp, antiga Burger King, operadora de fast food do Burger King e popais, popais de frango, de chicken, agora chamada Zemp, a gente tem mais uma análise que eu vejo ali o resultado bem alinhado com a continuidade da evolução, a gente tem uma pressão maior no resultado líquido pelo cenário de juros e um delta ali por depreciação e amortização, que não encaixa, zero preocupante, parte do momento, do cenário econômico que a gente vive nesse momento. Nada que dificulte a sobrevivência da empresa, então, jogo que segue com melhoria contínua. Vídeos, o vídeo passado com mais recheio, está aqui embaixo na descrição desse vídeo aqui, vale dar uma olhada, aqui é um acompanhamento da evolução sem encher linguiça. Como comentado na análise passada, assim que possível a gente teria um aumento na posição e a gente vê um aumento na sexta-feira, ontem, de 38%, nos R$4,20, na sequência eu mostro a evolução de preço desde a última análise, que dá ainda mais um desconto para a gente nesse período, versus o dia da análise lá que estava em R$3,80, alguma coisa, se não me engano. A continuidade na queda vai resultar em mais alocação. Aqui a tese é extremamente alinhada, o preço faz zero de sentido. A gente segue com um pouco de cor com a rede de restaurantes na tela, a gente vê um forte crescimento em lojas do Popeyes, passando ali, se não me engano, de 68% para 63%, alguma coisa, mas um número bem forte de crescimento. A operação depurando continuamente lojas do Burger King, eu vejo como bem positivo, esse tipo de coisa que permite a gente cada vez ter uma operação rodando melhor e mais eficiente, atingindo mil restaurantes na lata nesse trimestre. O do Diligence mostra a continuidade da evolução, a gente vê uma receita operacional líquida com crescimento de 10,5% year on year, quando eu falo trimestre, quando eu falo LTM, últimos 12 meses, crescimento de 25%, isso daí é recorde, esse número da receita operacional líquida no primeiro trimestre é recorde para um primeiro trimestre, então a continuidade da evolução da operação. Os same-store sales, vendas em mesmas lojas, com continuidade, mas menos agressivo, o que mais que natural, a gente vai ter flows de mais agressividade, menos agressividade, nada problemático. Para dar mais cor, a abertura das vendas do Burger King e do Popeyes Louisiana Kitchen, para o pause, e aí a gente tem a abertura das margens, que vem com a evolução. O EBITDA ajustado, tirando o IFRS, que acaba inflando, com um crescimento de 18,5% year on year, bem positivo, 102% quando eu falo últimos 12 meses, ali o crescimento, com melhoria nas margens de 5,4% para 5,8% year on year trimestral, e últimos 12 meses de 5,7% para 9,3% year on year, o que mostra um resultado bem positivo. Aumento no prejuízo líquido, em 75,8% year on year, em grande parte, como a gente pode ver pela abertura, o custo de carregamento da dívida, que aumenta ali algo próximo de 45%, e mais 11% de depreciação e amortização, não caixa, não preocupa, questão de momento econômico, zero preocupado com essa questão. GCO, geração de caixa operacional, do trimestre afetado por um descasamento temporal de capital de giro, o que isso quer dizer, Cassiano? Basicamente, a gente teve uma demanda maior de capital de giro nesse trimestre, que por acaso, porque nesse trimestre daqui, deve ser diluído durante o ano, nada que preocupe. Ainda assim, positivo, em 3,2 milhões, praticamente zero, ele é virtualmente zero, mas não é um dreno de caixa operacional. A abertura do CAPEX na tela na sequência, só para a informação, só para o pause aí de quem quiser, e a gente fecha com a dinâmica de custos, que é extremamente positiva, clara a melhoria, novamente, do custo de mercadoria vendida versus a receita operacional, líquida, que eu venho comentando, tem tempo, e que vem com uma melhoria contínua, year on year, todo trimestre, virtualmente. Aumento em despesas de vendas, principalmente por reclassificação da contingência trabalhista, que estava no gerais administrativos, e passa para despesas com vendas, para essa rubrica. O DNA, com aumento year on year, de 20 basis points ali, observais, isso aqui não deveria estourar, mas um aumento, uma oscilação de trimestre a trimestre, não é provavelmente um problema. A alavancagem não preocupa, a dica de passagem, essa despesa com vendas aqui, deve melhorar consideravelmente com aumento, ampliação agressiva, das lojas com o Totem, que tem tomado cada vez mais um pedaço considerável, das vendas da operação. A gente vai entrar nisso mais para frente. A alavancagem não preocupa, 1,9 vezes de dívida líquida sobre EBIT, no trimestre passado era 1,5, então teve um aumento, principalmente pela demanda, para o capital de giro, que ajudou esse aumento nesse trimestre, acabou sugando um pouco de caixa. Dentro de níveis tranquilos, especialmente ainda recompondo o EBIT dos últimos 12 meses realista, como a gente pode ver pelo crescimento que teve no EBIT, de cento e poucos por cento, 72%, quando eu vejo os últimos 12 meses. Ainda estou recompondo o EBIT dos 12 meses, mas mais próximo da realidade. Em fatores mais discricionais, a gente vê o ecossistema digital com dados bem positivos, na tela para pausa, a gente faz acompanhamento todo trimestre. Acho que vale a pena pausar e ler as informações que estão aí, dar uma ideia boa de como está a evolução desse ecossistema digital. E na sequência, a representatividade das vendas dos canais digitais. A gente vê ali o crescimento novamente. A gente teve 33,1% de representatividade no terceiro trimestre, 35,1% no quarto trimestre do ano passado e agora indo para 39,9%, confirmando o que a gente tinha visto como possibilidade de tendência, especialmente pela ampliação do totem, que é aquilo que eu falei. Se a gente tem lojas ali que basicamente o atendimento é alto atendimento, que isso aí deve reduzir consideravelmente o custo de venda. Quando eu penso médio e longo prazo, isso daqui deve ser um grande fator para redução de despesa operacional. E a evolução do app também, que acaba quase dobrando ali de participação nas vendas gerais. Muito positivo. Finalizando, a operação continua imprimindo, melhoria contínua, com muito espaço para expansão, especialmente com popais e ganho de eficiência com depuração de lojas que têm sido feitas no Burger King. E a adoção do modelo de totem. A minha posição está aqui do lado. Lá no final a gente vê, no 6,51, um aumento de 50% da posição toda. E na sequência agora, sexta-feira, um aumento de 38% da posição inteira, incluindo aquele 6,51. Vejo como ótimo ativo, médio e longo prazo, deve-se aproveitar de continuidade da volta à normalidade, o fato de estar em um cenário de terra arrasada com competição só das maiores, as menores operações acabaram deixando o mercado. Evolução forçada no Omnichannel, que a gente vê refletido, inclusive ali no Totem, no App, por aí vai. Posicionamento no Value for Money, um custo-benefício maior, melhor ali para sair para comer e por aí vai. Está a expansão do número de marcas e a evolução dos novos canais demonstrada e confirmada ali com sustentabilidade. Está absurdamente descontado. A gente vai ter fortes aportes aqui se continuar caindo, continuar liberando caixa. Um dos ativos mais descontados do portfólio, sem qualquer dúvida. E dúvida! Dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como é. Um grande beijo a todo mundo e até mais tarde com mais análise. Valeu, galera. Beijão!